Olá Brasil, hoje é um dia muito difícil na vida dos inimigos. Nós vamos conversar agora com a mulher que quebrou a internet. Nós vemos aqui no primeiro debate que teve um eu te amo em rede nacional. Esta aqui é a mulher, com 20 anos de casada, ela recebeu um eu te amo em rede nacional. Este é o homem que está acabando com os debates no país? Glória a Deus, glória, toda honra e toda glória para Jesus Cristo. A gente já sabe que ele vai falar glória a Deus quando ele fala. Espera aí que eu vou perguntar para ele primeiro. Vem para cá que a luz está melhor. Por favor. Por que você resolveu falar eu te amo para ela? Olha, na verdade eu sou um servo que sou impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. Diz a palavra de Deus que a boca fala o que está cheio do coração. Falei porque verdadeiramente a amo, assim como a minha mãe, essa mulher muito especial. Com ela eu tenho três crianças maravilhosas, uma família maravilhosa. E por trás de um homem que está correndo atrás de uma trajetória de trazermos uma verdade para a nossa nação, transformação para a nossa nação, tem sempre uma mulher de grande valor. E aí eu apresento para vocês, Cristiane Dutra, uma mulher de grande valor. Cristiane Dutra da Silva. E nós acreditamos na estrutura da família. E essa estrutura da família vai ser passada para toda a nação. A família tradicional brasileira vai ser respeitada, vai ser tratada como um tal, vai ter base, vai ter transformação. Vamos dar educação para o nosso povo. Nós podemos transformar, vai ser transformado. É simples fazer. Eles não querem, eles querem a bagunça. Lá dentro estão sempre os mesmos de sempre. Prometendo, prometendo, prometendo. Eu fui perguntado por alguns repórteres, falaram para mim, da senhora a campanha agora tem 45 dias e você fica 21 dias no monte. E eu falei para eles, olha irmão, o que eles estão fazendo hoje de ir para as ruas, comer pastel na feira, abraçar uma criancinha em comunidade, isso aí eu faço desde quando eu me conheço como homem. Se eu for para a rua agora fazer isso que eles estão fazendo, vou me comparar com eles. Eu não sou isso não. Passa pelas comunidades do Rio de Janeiro e você vai ver que muitos me conhecem. Mas eu faço isso no meu dia a dia. Isso eu faço no meu dia a dia. Eu quero trazer a dignidade para o meu povo. E vou libertar a nação brasileira para a honra e glória do seu Jesus Cristo. Por que você tem tanta certeza disso, Daciolo? Porque eu sirvo um Deus vivo. E eu falei para ele, pai, eis-me aqui, pai, envia-me a mim. Chega de tanta escravizão. O povo está sofrendo muito a muito tempo. Vai ficar muito claro para todos que não foi homem nenhum que colocou Daciolo sentado naquela cadeira. Não foi poder do homem nenhum, não foi partido nenhum, não foi dinheiro nenhum. Não tem dinheiro. O dinheiro que eu tenho na minha campanha foi o que o povo colocou, 7.115 reais. Aí as pessoas perguntaram, Daciolo, mas e aí? Como assim? Falando de Meirelles, que gastou 443 milhões e nós gastamos 700 reais. Vale a pena. Ele te mandou estudar, né? Vale a pena. Te mandou estudar. E você ganhou o mesmo voto que ele com uma cartolina e um Uber para o monte, não é isso? Vale a pena conhecer esse Deus vivo. Vale a pena. Diz a palavra que é ele que coloca e tira o mais simples homem do poder a hora que ele quiser. Esse eu te amo saiu porque aqui está cheio o coração. Por isso saiu esse eu te amo para essa mulher maravilhosa. Mas o negócio é o seguinte, Brasil. Neste mundo, Deus não colocou nada mais ingrato do que marido. Quem tem sabe. Não é o meu. É isso que eu quero saber. Este homem falou que agora finalmente a mulher vai ser valorizada aqui na casa dele. E agora eu quero perguntar para a mãe e para a esposa. Quantos anos de casada? 20 anos de casada. Mas você casou com o quê? Com 10 anos? Não, eu tenho 47 anos. Você tem 47 anos? 47. Que desaforo a senhora. Que desaforo a senhora. A senhora tem 20 anos. Que desaforo essa mulher. É, e a boca fala que o coração está cheio. Esse homem aí é o príncipe do cavalo branco, entendeu? A minha declaração agora. É um homem maravilhoso. Ele não é só bom marido, não. Ele é bom pai, bom filho, bom amigo. Ele está no meio de muitas mulheres, porque são cinco irmãs, mãe, esposa, duas filhas. Então assim, é um homem cercado de mulheres. Eu tenho certeza que o governo dele vai imperar mesmo, vai empoderar a mulherada. Até mesmo porque eu estou por trás para garantir isso aí. Olha agora, vocês são evangélicas, eu também sou. Todo mundo não fala que crente massacra as mulheres, que mulher crente não pode fazer nada, não pode usar batom, não pode usar, como é que fala, colar, não pode se depilar. Vamos agora desmistificar isso. Não, não, não existe isso. Porque assim, o único que é capaz de esquadrinhar o seu coração é Deus. Então não adianta você não botar um de malte vermelho, um batom vermelho, e seu coração está podre, impuro. Então eu acho que o mais importante é isso, é a sua pureza, a sua sinceridade, e a sua direção com Deus, tá? Agora eu quero saber da mãe aqui. Está orgulhosa de ser a primeira mãe mencionada num debate? Porque quando falam de mãe no debate, geralmente não é para o bem, né? Mas e aí, o que a senhora acha? Muito orgulho, muito orgulho. Espero tudo dele. Já é o nosso presidente. Você é feminista? Olha lá, criando encrencas. Não, vou deixar uma coisa bem clara. Guarda isso aí, todas as mulheres da nação brasileira. Guardem isso, guardem isso com toda certeza. Eu estou aqui hoje, eu sou fruto do ventre dessa mulher aqui. Todos nós estamos aqui hoje, porque ele nos escolheu antes da criação do mundo. Eu fui tratado com muito amor dentro da minha casa e do meu lar. Com mulheres me cercando o tempo todo. Eu tenho oito mulheres todos os dias. A nossa família é muito grande. Nós temos oito irmãos no total. Somos em oito. E podem ter certeza disso. Eu não estou querendo poder pelo poder. Se eu quisesse poder pelo poder, eu estava vindo candidato a deputado federal. Eu sei o quão grande essa luta é difícil, mas eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Guardem isso, mulher. Eu não estou fazendo promessa, não. Vocês vão passar a ser respeitados para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou falando isso querendo o teu voto. Esquece. Para, para. Ah, por quê? Como assim não? Diz a palavra que se não clamarem o Senhor, até as pedras clamam. E eu quero botar isso aqui na eleição. Irmão, até essas grades aí vão votar 51. Deus dá um sono bem gostoso para a nação e faz as pessoas terem um sonho muito maravilhoso. Nesse sonho, Deus vai falar, olha, está vendo aquele servo ali? É meu ungido. Volta lá, capa da senhora 51. Deixar bem claro que eu sou cristão. Eu não prego religião nenhuma. A palavra de Deus nos ensina que a única religião, vem cá, filha. A única, para aqui desse lado, filho. A única religião, a única religião que Deus prega é cuidar dos órfãos e das viúvas, viúvas. Dos estrangeiros. Nas suas dificuldades e não se corromper com esse mundo. Eu não estou à venda. Eu não sou mais um. E eu sou o próximo presidente da república para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Por que tanta circunância? Diz a palavra que sem fé é impossível agradar o Senhor. Ele fala que tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. E eu pedi e eu creio que eu já recebi. Amém. Vocês mães aprendem e coloquem suas crianças na escola dominical. Claro. É isso. Então é isso. Já temos aqui um debate com a mulherada. Aprendendo aí para ser respeitada. E vocês haters aí que ficam xingando, aprendem a respeitar a mulher também. Beijo. Beijo.